A gente está tendo a presença do deputado vice-presidente da comissão, deputado Paulo preso conosco, deputado Ismael, deputado Valdir Maldini, deputado Coronel Monsigny, deputada Fada de Luca e deputado José Milton Schiffer, também presente. Temos a presença de 100% dos membros da comissão de saúde, declaram aberta a reunião da comissão de saúde, que vai, vamos continuar aqui tendo importantes temas, especialmente relacionados nessa pandemia que vivemos. Temos a presença do presidente do CRM, Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, doutor Marcelo, em seguida, depois vamos passar a palavra, doutora Helga, nossa enfermeira Helga, presidente do Coren, do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. Eu inicio com a ata da sessão anterior, já foi encaminhado os senhores deputados e a senhora deputada. Consulto se há alguma retificação da ata da sessão anterior. Não havendo, coloco em votação os senhores deputados que aprovam a ata, podem permanecer sem manifestação, que entenderemos como voto positivo. Ok, não havendo manifestação, então fica aprovada a ata. Presidente... Pois não, deputado Ismael, você nesse tempo a relatar o projeto de lei 30.7-2020, de minha autoria, se tiver em condições, pode fazer. Perfeitamente, presidente. O projeto de lei que institui a Semana Estadual de Divulgação e Conscientização das Doenças Inflamatórias Intestinais, doença de Crohn e rectorite ulcerativa. Olá, é de vossa excelência mesmo a autoria, deputado Mildir Sareta, e nós estamos relatando aqui, eu vou apenas ler o voto, senhor presidente, para a gente ganhar tempo aí. Da análise cabível no âmbito dessa Comissão de Saúde, ou seja, quanto ao interesse público, nos temos o inciso 3 do artigo 144 do Regimento Interno, deste poder, e à vista dos campos temáticos ou áreas de atividades afetos ao colegiados, observa-se que a matéria em foco certamente é oportuna e conveniente à coletividade, ao instituir a Semana Estadual de Divulgação e Conscientização das Doenças Inflamatórias Intestinais, com vistas a incentivar a promoção de campanhas e atividades que contribuam para o seu enfrentamento. Observa-se que o PL, apropriadamente, assegurará, no âmbito do Estado, mais uma política social, afeta a saúde, respeito aos princípios fundamentais sanitários, notadamente, ou da informação sobre o risco dessas doenças, bem como da promoção e recuperação da saúde, conforme enunciado no artigo 79. O esforço, no âmbito dessa Comissão de Saúde, nós estamos votando pela aprovação do projeto de lei 0030.7 barra 2020. Era isso que tínhamos a relatar, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael. O parecer exarado pelo deputado Ismael ao projeto de lei 30.7-2020, de autoria desse deputado, que institui a Semana Estadual de Divulgação e Conscientização das Doenças Inflamatórias Interciais, que são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Não havendo quem queira discutir, eu vou colocar em votação, apenas agradecendo o deputado Ismael pelo seu parecer. Essas doenças são autoimunes, crônicas e não contagiosas, de causa ainda desconhecida, que afetam o sistema digestivo. E acho que é importante que a gente possa ter aí também uma semana dedicada à conscientização, ao esclarecimento, maior conhecimento e interação dos pacientes. Enfim, esse projeto propõe-se, eu agradeço o parecer do deputado Ismael e coloco em votação o parecer que é pela aprovação. Os senhores deputados que aprovam podem permanecer como se encontra, sem manifestação, com o voto favorável. Ok, voto favorável de todos os senhores deputados, está aprovado por unanimidade, o PL 30.7-2020. Hoje, continuando as ações e os debates e a nossa contribuição, todos os membros da Comissão da Saúde e da Assembleia Legislativa, para um enfrentamento da COVID, nós temos com muita satisfação a presença, aqui em nosso plenário virtual, da enfermeira Elga Regina Bresciani, presidente do POREM, e do doutor Marcelo Neves Linhares, presidente do CRM, para nos trazerem o papel do POREM e do CRM no enfrentamento da pandemia COVID-19. Então, eu vou abrir a palavra. Presidente, me escreve. Pois não. A proposição que está dada é que, se a senhora desejar falar antes, senão nós abriríamos dez minutos para cada um dos nossos convidados, e aí faremos depois o debate, mas, se a senhora desejar, também pode falar. Eu já posso lhe dar a palavra agora. Eu faço parte da premissa que todas as perguntas que eu e os companheiros fizermos, está incluído no psicopetão, eu vou começar, eu tenho pergunta, tanto para a doutora Elga, como para o doutor Marcelo, tá? E, bom dia, Elga, obrigado pela tua presença, né? Obrigado, presidente, obrigado, colegas, bom dia para todos que estão aí. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todos os profissionais da saúde, principalmente o corpo de enfermagem do Estado inteiro, inclusive, né, Elga, ontem eu soube que já perderam a vida mais de 98 enfermeiros. Eu soube, não sei se é oficial, né? Então, a minha pergunta, a primeira pergunta é uma questão que eu já falei em reuniões passadas. O próprio ministro da Saúde disse que Santa Catarina pode ser um novo Estado com foco do vírus, né? Nesse sentido, e pensando na segurança dos que trabalham na frente, como é o caso dos enfermeiros e enfermeiras, caso isso venha a se concretizar, como está o estoque de equipamento de proteção individual, tendo em vista que os Estados já estão praticamente no colapso à saúde, né? Tais equipamentos parecem já estarem em falta. Essa é uma pergunta, eu tenho cinco perguntas. O número desses profissionais supriria uma alta da demanda da saúde do Estado se fosse realmente acometido desse alta do caso do Covid? A terceira, em relação aos testes, estão sendo feitos como prometidos pelo governo do Estado, nos profissionais que estão atuando na linha de frente como enfermeiros e enfermeiras? Quantos profissionais já foram contaminados pelo vírus? O que eu soube em 98 era um falecimento, mortes, óbitos. E se o governo do Estado, desde o começo dessa pandemia, tratou de procurar o Conselho de Enfermagem para trabalharem convergendo as ideias? Essas eram as minhas perguntas para a doutora Helga. Obrigado, deputada Ada. Então, vamos fazer o seguinte, deputada Helga, presidente do Conselho, tem dez minutos para fazer a sua fala e já abordar essas questões que foram levantadas pela deputada Ada. Acho que bem interessante, já nos situa. Em seguida, eu passo ao doutor Marcelo também dez minutos e depois nós abriríamos, então, o debate para os demais deputados. Pode ser assim? Enfermeira Helga, sua palavra, então. Bom dia, quero cumprimentar os nobres deputados e agradecer essa oportunidade de conversar com a Comissão de Saúde. Cumprimentar meu colega, doutor Marcelo Linhares, que tantos anos trabalhamos juntos no Hospital Governador Celso Ramos, então a gente já sabe do compromisso de cada um com relação à profissão. Bom, vou tentar responder todas as perguntas, doutora deputada Ada, se eu faltar, depois a senhora me lembra novamente, tá? Bom, o governo do estado, vou começar pela última, o governo do estado, no início da pandemia, chamou o Corém, sim, para conversar, para ter assento no COIS, né? A gente conversou bastante. Conversar não quer dizer que as nossas demandas sejam todas atendidas, tá? Mas a gente tem mantido um diálogo, sim, com o COIS, com relação a essa pandemia, tá? No Brasil, nós temos mais de 10 mil profissionais afastados por suspeita ou por COVID positivo, ou por ter a doença, COVID-19, tá? No Brasil, hoje, são 108 mortes de profissionais de enfermagem. Aqui em Santa Catarina, nós temos 845 entre suspeitos e confirmados com COVID. Desses 845, tá? 98 profissionais de enfermagem estão confirmados com COVID-19. Então, onde que a gente tem esse dado? No início da pandemia, o Conselho Federal de Enfermagem, ele lançou um observatório da enfermagem. E a gente solicita e notifica todos os nossos responsáveis técnicos de enfermagem para alimentar esse sistema, para a gente ter ideia dos dados. Aqui em Santa Catarina, nós tivemos uma morte também de uma técnica de enfermagem em Blumenau, tá? Essa técnica de enfermagem, com 34 anos, tá? Mãe de três filhos, tá? Tinha uma comorbidade, morreu, e não trabalhava em unidade de COVID. Ela trabalhava num CAPES. Depois, na minha fala, vocês vão entender por que que eu falei e especifiquei que ela não estava na unidade de COVID, tá? No... Desde o começo, o Conselho Regional de Enfermagem, o sistema, né? Conselho Federal, Conselhos Regionais, nós temos trabalhado na defesa da sociedade, como sempre trabalhamos, e na proteção dos nossos profissionais de enfermagem. Mas com mais afinco. Por quê? Os profissionais de enfermagem, eles trabalham 24 horas, 7 dias por semana, ao lado do paciente. Quando o governo diz, mantenha a distância a um metro e meio das pessoas, como um profissional de enfermagem vai manter a distância dos seus pacientes? Como que ele vai fazer um curativo, vai administrar medicação, vai fazer uma aspiração? Não tem como. A equipe de saúde não tem como ficar um metro e meio. Então, desde o começo, a gente defende equipamentos de proteção individual, tá? Em quantidade e qualidade, porque a gente tem encontrado muito má qualidade. Não tem como a gente dizer, como alguns gestores fazem, que a marca de pano vai resolver para um profissional da equipe de saúde. Então, a gente precisa de uma diretriz forte, uma diretriz, e talvez, eu defendo que talvez seja até um projeto de lei mesmo. Quais os equipamentos que os profissionais devem ter? Porque os gestores, na sua totalidade, não entendem. Então, o que aconteceu? A diretriz era forte no início do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, que todos que trabalhassem com Covid tivessem acesso a equipamento de proteção individual. Isso é dado, tá? Essa diretriz mudou a partir da hora que o governador foi para a televisão e disse que todos usassem máscara. Se todos devem usar máscara, por que o profissional da área da saúde vai ficar no atendimento sem a máscara? Ou com máscara de pano? A Organização Mundial de Saúde e o próprio Ministério da Saúde diz que para os profissionais da equipe de saúde tem que ser máscara cirúrgica. Então, nós precisamos dar acesso a isso. Com relação aos testes rápidos, a gente ouve que todos têm acesso, mas, na verdade, a gente defende que toda a equipe seja testada, independente de ter sintomas ou não. O que acontece atualmente? São testados só os que têm sintomas. Como nós temos 845 suspeitos e confirmados, 98 foram confirmados. O restante, o que acontece? Suspeito é porque tem sintomas ou porque teve contato com alguém com sintomas. Se ele for testado, ele consegue voltar, ideia negativa, ele consegue voltar mais cedo para a linha de trabalho. Agora, se não for, ele vai ficar 14 dias em casa. E aí, na enfermagem, nós temos um subdimensionamento das equipes, que não é de hoje, que é anterior. Os gestores nunca entenderam a necessidade do número de profissionais de enfermagem. O que acontece? Se as equipes não forem protegidas, nós vamos ter um número maior de afastamento e, quando acontecer o boom, como o Ministério diz, nós não vamos ter profissionais para cuidar nessas instituições. Tem para contratar? Tem. A gente defende todas as instituições que a gente tem ido, a gente defende que eles tenham um plano de contingenciamento para essa contratação. porque o que mostrou o mundo é que, mesmo com toda a proteção, pessoas ficaram doentes. O que a gente não quer perder é mais nenhum profissional da equipe de saúde aqui. A gente tem um médico que faleceu, tem uma técnica de enfermagem, talvez tenham mais. A gente agora só tem o número dos profissionais de enfermagem, mas tenha mais. O que a gente não pode é perder vidas. Quando a gente perde vidas, a gente se sente inoperante, como se a gente não tivesse conseguido fazer o nosso papel. E o Corém tem, desde o começo, conversado muito com o executivo, com o judiciário, a gente conversou com todos os ministérios públicos, mandou as nossas denúncias. A gente tem milhares, tem mais de 180 denúncias que vieram por falta de equipamento de proteção individual ou por equipamento. Só para vocês entenderem que a fiscal foi no município que os profissionais tinham uma máscara que, quando pegava na mão, ela se desmanchava. Como é que essa máscara vai proteger? Então, esses testes, tanto o teste rápido como o equipamento tem que ser garantido. E tem que ter diretrizes claras. O que acontece? Quando as diretrizes não são claras, o gestor não entende o que a gente faz. Aqui no Conselho, nós temos 600 processos administrativos abertos contra instituições em relação ao equipamento de proteção individual. Lógico, se for pensar que nós temos 4.900 instituições de saúde no Estado, 600, mas a gente tem a preocupação. O foco da nossa fiscalização nesse momento de pandemia é o equipamento de proteção individual e é todas as relações, todas as condições relacionadas ao atendimento à pandemia. A gente abriu duas ações civis para dar acesso a equipamentos em dois hospitais no Estado. Um deles ainda não foi julgado, no outro foi julgado que a gente tem que conversar mais. A gente precisa conversar mais com o gestor para ele dar acesso. A gente abre o diálogo, mas a gente precisa que os profissionais tenham acesso. A gente continua recebendo denúncia com questões relacionadas à EPI. E uma coisa, senhoras e senhores, eu quero falar o seguinte, os profissionais da equipe de saúde e da equipe de enfermagem, que eu tenho mais conhecimento, eles também têm medo, como todos nós. Eles também têm medo de pegar o vírus, mas o maior medo deles é levar o vírus para casa, contaminar seus familiares. Então, eles precisam ter a tranquilidade de ser protegidos. Outra coisa que é muito forte, a insalubridade que os profissionais recebem por um caso de pandemia é muito aquém. O governo de Estado, sim, tem que pensar e aumentar essa insalubridade a 40%. Os profissionais estão muito expostos à doença. A gente já risca a sair da pandemia com o número de profissionais na assistência menor. Podemos ir concluindo, Helga, para a gente poder... Sim, vou concluir já. Só para concluir assim, o que a gente precisa dizer é que, se os profissionais não forem protegidos, agora está muito tranquilo. A gente tem 17% só de leitos de UTI ocupado. E quando tiver, 90%, 95%. Então, a gente precisa dessa proteção. Outra coisa para dizer, lembrar que o profissional de enfermagem, por causa dos salários baixos, eles trabalham em dois, três vínculos. Então, aquele que foi afastado para a COVID, às vezes ele não foi afastado só de uma unidade hospitalar, foi afastado de duas. Então, isso pode dar um colapso bem importante. Quero agradecer, deputado, ao convite e estou à disposição para as perguntas que vieram. Obrigada. Ok, obrigado, Helga. Eu queria, antes de passar para o doutor Marcelo, dizer também que a proposição que vocês apresentaram e chegou até mim sobre essa questão da insalubridade já está transformada em projeto de lei. Então, nós já estamos tramitando aqui um projeto de lei nesse sentido da insalubridade ao pessoal que trabalha nessa área da enfermagem nos nossos hospitais. Então, eu chamo a atenção, senhores deputados, e que quando chegar também nas respectivas comissões possamos, então, dar uma atenção e acredito que esse projeto de lei venha resolver uma das questões, das diversas que você colocou aí, Helga. Mas eu quero agora, antes de... Para a gente passar para o doutor Marcelo. Deixa eu falar, presidente. Deixa eu falar. Eu só vou pedir, por gentileza, nós todos os deputados estão pedindo a palavra. Eu gostaria, então, de passar ao doutor Marcelo. Já tem deputado que pediu para nós botarmos o teto em função da outra reunião ao meio-dia. Então, se você me permitir, Adel, eu passaria ao doutor Marcelo e depois a cada um dos deputados... Tem que anotar o que ele vai perguntar. Ele vai perguntar, porque senão depois eu vou perguntar o que ele já falou. Então, deputada Adel, se você insistir, eu lhe dou a palavra sem problema, não quero centro democrático, lhe passo a palavra, então, pode falar à vontade. Não, doutor Marcelo, por favor, pode falar. Obrigado. Então, doutor Marcelo, com a palavra por 10 minutos. Bom dia a todos os deputados. Agradeço o convite. Antes de iniciar a minha fala, eu quero parabenizar aqui... Ontem foi o dia da enfermagem, né? Então, parabenizar aqui a Elra e o Corém pelo dia da enfermagem, que foi no dia 12 de maio, na data de ontem. Então, realmente, o trabalho que é feito é fundamental e muito importante. Eu vou tentar responder algumas das perguntas, sem ser redundante ao que a Elra já colocou. Primeiro, o governo do estado, em nenhum momento, entrou em contato solicitando a participação do Conselho Regional de Medicina, embora sejamos uma autarquia federal cujo objetivo, dentre outros, é a fiscalização da atividade médica. O Conselho Regional de Medicina não tem como sua atividade a defesa do médico, ele tem como a defesa da boa qualidade da medicina, da prática médica. Então, em nenhum momento nós fomos contactados ou solicitados que participassem de alguma comissão, de algum estudo ou de algo do gênero. Por iniciativa própria, assim que iniciou essa pandemia e que houve a suspensão das atividades no serviço público, o Conselho de Medicina emitiu uma recomendação para o serviço privado e de convênios de que fosse seguida a mesma situação do serviço público, isso é, que só fossem atendidos os pacientes urgentes ou aquilo que se chama de tempo sensível, são aqueles pacientes que podem piorar caso não tenha o seu procedimento feito, tudo isso com o objetivo de se deixar os hospitais livres para o atendimento do coronavírus ou do Covid. Abrimos também um canal para denúncia a respeito das EPIs, dos equipamentos de proteção individual, recebemos 103 denúncias no início, atualmente tem tido poucas denúncias em relação dos médicos do Conselho ou porque não estão julgando que o Conselho seja o canal para isso ou porque não tem ocorrido, não posso afirmar, muitas das denúncias eram denúncias no sentido de que não que faltasse, mas que talvez não fosse o EPI adequado para a situação, máscaras às vezes muito simples para um tratamento de um paciente mais grave, mais sério. O Conselho tem se preocupado muito também com a situação da saúde, dos profissionais de saúde, dos médicos, dos enfermeiros, visto que, embora os hospitais públicos, principalmente nesse caso, tenham suspendido as atividades, suspenderam cirurgias eletivas, suspenderam os ambulatórios, os médicos continuam com a necessidade, os médicos e enfermeiros, de cumprir o seu horário, mesmo sem ter atividade para fazer. Então, por exemplo, um enfermeiro, um enfermeiro, um médico que está no ambulatório fechado, eles continuam sendo exigidos que se vá ao hospital, não há nem lugar para sentar muitas vezes, ficam aglomerados em centros de estudo, ou bibliotecas, alguma coisa, diariamente, e isso só aumenta a chance de contaminação. Outra situação é que muitos médicos foram transferidos da sua atividade habitual para a atividade para o tratamento do COVID, muitos sem o treinamento adequado. Isso realmente é preocupante, porque não necessariamente o atendimento ao COVID é muito simples. requer, quando for em UTI, treinamento com respiradores especiais, que não são os respiradores mais simples de utilizar, tem muita passagem de UTI, e muitos médicos não estão habituados. Nós entendemos que o número de profissionais, conforme a deputada perguntou, até o momento é suficiente, foi permitido a formatura de novos profissionais que já tinham cumprido 75% das suas atividades do último período, tanto da enfermagem, quanto da medicina. Então, nós tivemos praticamente quase todas as universidades do Estado com a formatura desses médicos, e o Conselho se empenhou em fazer inscrição, todos eles, que é obrigatório. Então, independente se a formatura, uma vez que eles tenham, embora o Conselho Federal tenha sido contra essa medida, uma vez que tenha o diploma ou o certificado de conclusão, o Conselho tem inscrito e está trabalhando nisso também. Então, o Conselho, junto com o COSEMESC, tem buscado, e aqui o deputado Vicente também participa, participamos ontem, inclusive, de uma reunião conjunta, junto com o sindicato e com a Associação de Medicina, nós temos buscado também um contato maior com a Secretaria de Saúde, nem sempre, às vezes, temos resposta para as nossas solicitações, mesmo que negativas, o que é válido também, mas estamos buscando um canal de comunicação que julgamos importante para que a gente possa fazer aquilo que é melhor para a sociedade. O nosso serviço de fiscalização tem atuado com mais limitações nesse período, até porque, no início, não conseguimos EPIs adequados, hoje nós conseguimos através de uma doação para EPIs para os nossos fiscais. Hoje teremos fiscalização em Itajaí, temos no Hospital Florianópolis também alguns outros problemas pontuais, mas não considero que seja um problema disseminado no momento em relação a isso. Em relação aos... Alguns municípios têm buscado burlar burlar a lei da revalidação dos diplomas nesse período para tentar um número maior de profissionais, mas nós temos, sim, profissionais, ou pelo menos não está faltando no momento profissionais médicos para atuar nesses hospitais conforme a necessidade. O que nós temos visto é que muitos hospitais, até por uma questão financeira, em hospitais privados e filantrópicos, têm voltado a atender pacientes seletivos. Isso pode ser preocupante, eventualmente, caso o número de casos como previsto venha a aumentar, mas eu imagino que isso possa ser corrigido também. Não sei se faltou alguma pergunta, deputada, que eu não lhe contemplei. Obrigado. Mas é isso, o Conselho tem buscado contato com a Secretaria de Saúde, temos orientado os diretores técnicos dos hospitais em relação a isso. Abrimos um canal também para os diretores técnicos que são os médicos de outra maneira responsáveis pelo que acontece tecnicamente em relação ao atendimento médico. Então, o Conselho tem buscado ficar ao lado da sociedade nesse momento. Muito obrigado, deputado. Obrigado. Posso falar? Obrigado, doutor Marcelo. Estava escrito o deputado Vicente, mas, deputada Ada, V. Exª, tem a palavra por preferência. Acredito que o deputado Vicente vai lhe conceder também. Pode falar, deputado Ada. Posso, Vicente? Deputado Cobalquini, depois deputado Vicente, deputado Cobalquini. Doutor Marcelo, o que eu queria perguntar é o seguinte, quando é que vão ser a volta das cirurgias eletivas? Uma das perguntas. Está sendo bastante noticiado que, tanto fora como aqui mesmo no Brasil, muitos profissionais de saúde estão enfrentando com a saúde mental em decorrência do estresse diário. O Conselho está com um olhar atento nesse sentido para com os profissionais do nosso Estado? Caso isso venha a acontecer aqui, como alguns locais já aconteceram, desde o Brasil afora, qual é a ação que está sendo providenciada para prevenir? Porque eu sou a mulher do prevenir, da prevenção em todos os sentidos da vida. E, para finalizar, qual o posicionamento do Conselho Regional de Medicina referente ao uso da hidroxicloroquina, tendo em vista que ontem foi publicado no Jornal da Associação Médica Americana que esse medicamento não é capaz de evitar mortes e pode causar problemas com a cardíacos, digamos assim, ou embolias pulmonares, enfim. E se a mesma está sendo utilizada no nosso Estado ou não tem jeito, tem que usar sim, mesmo correndo risco de ter problemas cardíacos sérios, embolias pulmonares ou mesmo renais. Era só uma pergunta de... porque a gente escuta tanta coisa, né, doutor Marcelo? A senhora pode repetir só a sua primeira pergunta. Deputado Marcelo, doutor Marcelo, se a senhora puder aguardar um pouco e responder junto, eu passo agora ao deputado Vicente. Só pediria que ela repetisse a primeira pergunta que eu não conseguia anotar, por favor. Qual a opinião do senhor se as cirurgias eletivas já retornaram? Ok. Deputado Vicente, voto de silêncio com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia a Elga, presidente do Corém. Bom dia meu amigo Marcelo, presidente do CRM. E a todos os deputados e a deputada Ada que me antecedeu. Eu tenho participado do grupo de respostas, o GRAC, grupo de respostas de ações coordenadas, que é uma instância, vamos dizer assim, consultiva, antes do COIS, abaixo do COIS, vamos dizer assim. O COIS é que define, passa para os secretários, para o governador e ele toma a decisão. É mais ou menos assim. Existem alguns setores de consulta, o Cobalcini participou de algum deles e eu participo dessa área mais da área da saúde, mas é multidisciplinar. Então, assim, eu vejo com uma preocupação a questão da exposição, principalmente dos enfermeiros, mas não menos dos médicos em relação às condições de trabalho. Nós sabemos das dificuldades de EPIs, que são coisas até possíveis de resolver. Agora, a insalubridade, para mim, deveria ser algo vital, vital, tanto para esses profissionais que estão na linha de frente. Então, isso tem que ser, da Comissão de Saúde, me parece, uma bandeira para ser desfraudada, defendida, porque ali está o risco maior dessas pessoas ao se expor para salvar os outros. Essa é uma coisa simples de entender. Eu propus, dentro desse GRAC, que fossem mapeados os hotéis perto de onde tem essas UTIs, os hospitais de referência do COVID, para que eles pudessem absorver esses casos dos profissionais, tanto enfermeiros como médicos, que tivessem alguém da família contaminado ou que ele tivesse um contato muito intenso com essas pessoas internadas e que pudesse evitar de ir para casa e tivesse o conforto e a segurança de uma outra opção. Isso foi passado também, mas eu não obtive resposta. Eu queria, depois que a Helga me falasse alguma coisa sobre o Ruth Cardoso, lá em Balneário Camboriú, que explodiu lá o número de casos nas pessoas que trabalham ali naquele sistema, naquele hospital. Vejo com preocupação também uma testagem em massa dos profissionais de saúde. para mim tem que ser absoluto essa testagem de profissionais e não apenas uma vez, tem que testar repetidamente, porque a gente vê que existe a reinfecção e existe a possibilidade de hoje o profissional ou a profissional estar infectado e mais tarde ela poderá estar, principalmente se ela fizer o teste rápido, que pode dar um falso positivo. quanto ao CRM que não participa do COIS me estranha isso, porque o doutor Adhemar, que é o presidente da Associação Catarinense de Medicina, tem repetidamente sido convidado para reuniões no COIS, passando, inclusive, no que é de especialista, que é a área de informática, a área de facilitação, que ele tem realmente contribuído, a classe médica, pelo menos através da ACM, tem dado a sua contribuição. O treinamento específico, acho importante isso, meu amigo Marcelo e também a Helga, mas principalmente nós, médicos, nós temos que ter um treinamento quase que obsessivo, obsessivo, principalmente nos cuidados, nos cuidados que se tem para evitar o contágio. Eu pedi também e sugeri no GRAC que fossem mapeados todos os profissionais médicos de enfermagem que trabalham nesses hospitais de ponta, para que a gente faça um histórico e um acompanhamento de como está a saúde desses profissionais e quantos profissionais são necessários para o número de leitos de UTI de cada setor. Isso é um dado estratégico, isso é importantíssimo para o secretário de saúde de Estado para tomar decisões, para saber se tem que comprar mais, por exemplo, respiradores, mais EPIs, contratar mais pessoas. Então, essas informações cruzadas são vitais para o sistema e para a situação agora. Eu concordo com a deputada Ada De Luca e vejo isso na rede todo dia, isso está me cansando já, da ideologização da hidroxicloroquina e da cloroquina. É um absurdo, um absurdo o que está acontecendo, querendo empurrar goela abaixo, para fazer propaganda política nessa hora, para endeusar o presidente da república. Vamos abrir o jogo. Eles chegaram a dizer em determinada semana que era a pílula do Bolsonaro. Quer dizer, é uma situação que hoje, por exemplo, na Suécia, está proscrito o uso da hidroxicloroquina porque um monte de gente que foi para se tratar teve morte súbita com o uso desse remédio. Então, assim, todos os medicamentos, eles têm os seus prós e contras, mas quem tem que definir isso é o médico que está do lado da pessoa e não uma ideologia, um político, seja esse de plantão ou o próximo que vem. Então, é abominável esse uso ideológico que fazem de determinados medicamentos para empurrar, para contrapor muitas vezes a ciência, as evidências, a pressa de querer ser o primeiro descobridor ou o cara que traz a cura para tudo, é perigoso isso. E nós estamos vivendo isso, o mundo está vivendo, mas aqui e nos Estados Unidos a coisa é muito forte. Então, é mais uma preocupação que eu levo e gostaria de ouvir a opinião dos dois. Obrigado, deputado Carapelo. Deputado Cobalquine, agora. Deputado Cobalquine, com a palavra. Bom dia, bom dia a todos. Cumprimentar todos os deputados, deputada Ada, cumprimentar o doutor Marcelo, e também a doutora Helga, cumprimentar pelo dia. Acredito que todos os deputados fizeram as suas manifestações em homenagem aos enfermeiros de Santa Catarina e do país. Deputado Vicente, levanta também uma situação com a qual acho que foi muito esclarecedora, nós tínhamos muitas dúvidas em relação a este medicamento tão propalado ultimamente, acho que muito bom ter se manifestado. Eu gostaria, assim, brevemente, primeiro a sugestão dada pela presidente do Corém, eu acho, deputado Sareta, nós devíamos, como comissão de saúde, fazermos este projeto de lei todos os deputados da comissão de saúde, cada um de nós gostaria de ter um protagonismo, mas acho que a comissão de saúde que, aliás, tem sido muito bem conduzida pelo deputado Sareta, poderíamos construir esse projeto de lei para definir as diretrizes em relação à profissão individual de todos os profissionais de saúde para que, de hora em diante, não tenhamos mais esses problemas que vêm se acumulando e o afastamento de profissionais que são absolutamente indispensáveis no seu local de trabalho para a proteção de todos nós. Eu gostaria de fazer, tanto ao doutor Marcelo quanto à doutora Helga, se tem alguma situação peculiar, alguma situação especial que preocupa tanto, digamos, a medicina ou a enfermagem em Santa Catarina, como está, como as duas entidades veem a situação do coronavírus em Santa Catarina, quando é que chegaremos ao pico, se tem uma previsão de datas em que a gente possa voltar à normalidade, se há necessidade, não temos mais contatado com a Secretaria de Saúde, e lamento profundamente que a CEM não faça parte do COIS, acho que é lamentável essa informação, se há necessidade de que o hospital tenha algum hospital, que a Santa Catarina tenha algum hospital de campanha, me parece que no planejamento da saúde, não perdemos contato com a saúde, mas se há ainda necessidade de que, porventura, venha a ter algum hospital de campanha, no meu entendimento não, mas falo como leigo, e também reforçar a questão das cirurgias eletivas, nós temos sendo muito demandados em alguns hospitais filantrópicos, onde a incidência do coronavírus é muito pequena, e como disse o doutor Marcelo, os médicos estão lá para cumprir o seu expediente, mas muitas vezes sem ter exatamente o que fazer, então se é possível, desculpa, tive que recusar uma ligação, estou sem máscara aqui, estou em casa, em Corianópolis, para justificar o porquê do não uso da máscara, essas são as observações que eu gostaria de fazer, cumprimentando mais uma vez o nosso presidente da Comissão de Saúde e todos os deputados pelo trabalho que estão fazendo, bem como a CRM e o Corianópolis. Obrigado, deputado Cobalquini, estamos todos nós em salas individuais, por isso que estamos todos sem máscara, estamos em nossos locais individuais, exclusivamente virtual. Eu consulto se há algum outro deputado ou então já passamos para os nossos convidados. Deputado Ismael, V. Exª, desejo fazer uso da palavra, pode... Exatamente, já fui bem contemplado com as exposições dos nossos colegas deputados da comissão, eu apenas dirigiria uma pergunta final ao médico Marcelo, o doutor Marcelo, em relação a essa perspectiva que o eleitor, o catarinense, o cidadão, cobra muito de nós, deputados, esse binômio, confinamento, colapso econômico. Eu gostaria de ver a leitura médica do doutor Marcelo, até onde ele vê efetivamente a eficácia do confinamento e estes são questões excludentes ou não em relação ao colapso econômico. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael. Algum outro deputado deseja usar a palavra? Deputado Mocelin, V. Exª, deseja fazer alguma intervenção? Pois não? Bom dia a todos. Primeiramente, também quero parabenizar o dia da enfermeira, que foi ontem, minha esposa é enfermeira há 25 anos, então a gente convive com a questão da saúde em casa. E eu também, junto com o doutor Vicente, que era o preso, participo das reuniões do GRAC, e hoje, pela manhã, no grupo ali do GRAC, eles colocavam, que está saindo aí na mídia, tantas pessoas infectadas, tantas mortas e 530 mil desempregados. Então, complementando a questão do deputado Ismael, também, é bem complicado conciliar a questão do isolamento com a questão da economia. Então, eu acho que é importante a gente trabalhar nos dois sentidos, não dá para trabalhar apenas no isolamento social e deixar a economia de lado. Então, eu acho que, nesse sentido aí, é importante ouvir o doutor Marcelo também, para que ele se manifeste nesse sentido. Ok, muito obrigado, deputado Mocelin. Então, vamos deputar do doutor Marcelo. O vossa silêncio falou por segundo antes, fala por primeiro agora e depois a Helga pode fazer os da palavra em torno de uns 5 minutos, se for necessário, quanto mais a gente controla, para depois ouvirmos também a Helga e fazermos, então, os encaminhamentos finais. Doutor Marcelo, com a palavra. Bom, muito obrigado, eu vou tentar ser breve e deixar algumas coisas também para a Helga, mas, primeiro, em relação à saúde mental, está sendo feito uma pesquisa pelo Conselho Federal de Medicina, inclusive, um dos pesquisadores que está comandando isso é o Alexandre Paim, que é um psiquiatra conselheiro nosso e hoje está radicado nos Estados Unidos, mas foi convidado para isso, uma coisa que realmente preocupa não só a quem trabalha na área médica da saúde e da enfermagem, mas também a população toda está bastante alterada. Nós temos contato com a Sociedade Cataluña de Psiquiatria, que se colocou à disposição também dos médicos que tenham alguma necessidade, que queiram conversar e discutir, então, isso é uma coisa que está sendo bem pensada também pelo Conselho. Quanto às cirurgias eletivas, o que nós fizemos, na verdade, foi uma recomendação. O Conselho não fez uma resolução proibindo as cirurgias eletivas, ele fez uma recomendação baseada muito na recomendação, na proibição do governo do Estado, porque também de nada adianta a gente fechar uma torneira e deixar a outra aberta, quer dizer, a gente fecha o público e deixa o privado funcionando, ocorrendo cirurgias eletivas, cirurgias estéticas e uma série de outras cirurgias que não são as mais importantes no momento. Existem dados que dizem que pacientes no pós-operatório, quando são acometidos pelo COVID, pelo coronavírus, o quadro é mais grave, né? Então, nós temos esse problema também em relação às cirurgias eletivas, que um paciente que a gente leva sem ter realmente uma necessidade de cirurgia e que eventualmente tenha, adquira o vírus, ele pode ter uma complicação mais importante e isso pode realmente ser um quadro mais grave para esse paciente, isso nos preocupa, né? Mas nós entendemos também que até do ponto de vista econômico, eu vou tentar juntar as duas coisas, a atividade econômica ela tem que continuar, né? Claro que se mantendo, e aqui é uma opinião pessoal, não é do CRM, claro que mantendo os estudos técnicos que falam a respeito de nós mantermos distanciamento, máscara, uso de higienização das mãos, álcool, tudo isso. Eu tenho trabalhado normalmente e todos os hospitais que a gente tem ido, todo mundo de máscara, todo mundo higienizando as mãos, que é uma coisa realmente necessária e fundamental, mas entendemos que isso tem que realmente voltar relativamente, o que não dá para ficar um hospital muitas vezes 100% fechado, esperando algo que não chegou. O que nós observamos também é que essa pandemia ela tem características diferentes em cada local, né? Mesmo nos Estados Unidos, se a gente for ver a costa leste e as cidades da região de Nova Iorque, elas estão com um índice muito alto, enquanto o meio oeste americano está muito baixo. Então, a gente não pode justificar fazer exatamente aqui igual a São Paulo, nem igual ao Pará, que são estados, ou Manaus, que são estados ou cidades que estão muito mais acometidas. Eu acho que cada região tem que ter a sua preocupação e saber de como vai lidar com essa liberação da atividade econômica de forma gradativa e lenta, que é o que eu acho que tem que ocorrer. O Conselho, também, nesse período, procurando colaborar com a sociedade, primeiro, ele endossou o Conselho Federal, no caso, a telemedicina, nos moldes que foi sugerido pelo Ministério da Saúde e foi sancionado pelo presidente, e nós, em conjunto com o Conselho Regional de Farmácia, disponibilizamos, através do site do CRM, a emissão de receitas online, quer dizer, porque a receita, ela tem que estar garantida de que ela foi realmente o médico e realmente o paciente, né? Então, junto também, em conjunto com a vigilância sanitária, nós disponibilizamos receitas online para que os pacientes não precisem ir até o médico, muitas vezes, para pegar uma receita de uso contínuo ou até mesmo uma nova receita que o médico tenha feito com uma teleconsulta, e isso está tendo uma grande aceitação por parte dos médicos, a sociedade tem sido algo muito bom, e o Conselho de Farmácia também gostou bastante, e nós alinhamos junto com a vigilância sanitária também nisso, né? Quanto ao hospital de campanha, realmente nos parece que no momento não é necessário, as informações que nós temos é que não tem nenhum local que esteja superlotado no momento, nós entendemos que o ideal é que os hospitais sejam vocacionados para o atendimento ao COVID, né? Então, à medida que for surgindo, eu acho que a gente pode ir vocacionando, mas se a gente utilizar a estrutura pública e privada para os pacientes, às vezes é mais barato para o Estado comprar um leito de UTI num hospital privado do que necessariamente ele criar um leito com toda a estrutura que precisa, porque tem muito hospital, não só no interior, mas na capital, ocioso. Hoje, no Hospital Bahia Sul, por exemplo, que é um dos hospitais que eu trabalho, não tem nenhum paciente internado na UTI por COVID. O Hospital Bahia Sul fechou a sua UTI dedicada ao COVID. Então, e para concluir, quanto à hidroxitoroquina, eu sigo aquilo que o deputado Vicente colocou, o que preconiza o conselho é que ela seja prescrita por médico conforme o médico julgue a necessidade. A gente não preconiza que seja feito um uso indiscriminado pelos próprios pacientes quando tem um sintoma gripal ou algo assim, porque realmente isso não tem se mostrado do ponto de vista científico até o momento o que é o ideal a ser feito. mas, claro, o uso sob indicação médica, nós entendemos que ela deva ser feita e ela deve ser disponibilizada para esse tipo de uso. Eu deixo agora para a Helga para complementar as outras questões. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Marcelo, pela sua presença, pelas suas falas, pela sua grande contribuição aqui na nossa reunião. Vamos também passar por cinco minutos para a Helga para fazer também as suas colocações a respeito dos questionamentos que foram levantados. Bom, eu tentei anotar todos aqui, mas se eu esquecer algum, vocês podem também questionar. Com relação à capacitação, que um dos deputados falou, o Conselho Federal de Enfermagem tem uma preocupação, sim, com a capacitação dos profissionais lá na linha de ponto. tá? Então, o Conselho Federal lançou um chamamento público no qual a UFSC foi escolhida para providenciar 300 mil vagas para capacitação no país com relação ao COVID. Tá? Essas inscrições já estão e nós estamos incentivando bastante os nossos profissionais aqui no Estado para participarem dessa capacitação que a gente acredita. Como é um vírus novo, né? Que as pessoas têm muitas dúvidas, quanto melhor capacitado, mais protegido esses profissionais vão estar, tá? Com relação à saúde mental, deputada Ada, a gente teve uma preocupação desde o começo com a saúde mental dos nossos profissionais, porque a direção do Conselho, inclusive, teve em vários hospitais e a gente escutou os profissionais, né? E com o pedido feito pelo Corém Santa Catarina, o COFEM lançou uma plataforma que se chama Enfermagem Solidária, onde tem 150 profissionais e enfermeiros especialistas em saúde mental atendendo as questões emocionais desses trabalhadores 24 horas por dia, tá? Quando foi lançada na primeira semana, nós já tivemos 5 mil atendimentos, tá? Então, é uma preocupação, sim, a gente precisa proteger os profissionais da exaustão, dos problemas emocionais e da questão da contaminação. com relação ao hospital de campanha ou o pico do vírus, né? É bem como o doutor Marcelo falou, o vírus não está vindo igual em nenhuma região do mundo, mas eu sempre lembro que nós vamos entrar no inverno e, antes do covid, os nossos hospitais eram lotados por influenza e por H1N1. E o que que a gente tem? Estado gripal é suspeito de covid. Então, a gente pensa que se for o estado gripal e não tiver acesso à testagem, a gente vai ter os nossos hospitais cheios, sim, nesse inverno, né? Com relação ao hospital de campanha, também concordo com o doutor Marcelo, a gente tem que utilizar o que a gente tem no estado, quando chegar acima de 60% de ocupação, talvez tenha que se pensar, sim, em um hospital de campanha. No momento, eu acho que os nossos hospitais estão com uma baixa internação com relação a isso, né? Nós também, o Conselho Federal lançou também a teleconsulta para o enfermeiro, né? O que aconteceu? Foi um pedido dos enfermeiros aqui de Florianópolis, porque tinha o Alô Floripa e as pessoas eram atendidas por não ser o enfermeiro de referência e eles estavam pedindo para ser atendido pelo enfermeiro de referência da sua região e foi lançada uma resolução agora para esse momento do Covid, né? Acho que ajuda muito, principalmente, as pessoas que estão sendo monitoradas em casa. com relação também à economia, tá? A gente sabe que a economia tem que voltar, mas nós temos que ter diretrizes claras de como se proteger. O que não pode é uma parte da população achar que o Covid não está aí, que as pessoas não vão ficar doentes, tá? O governo, ele tem que pensar exatamente diretrizes e como proteger a população, porque senão as pessoas vão aglomerar como tem acontecido sem proteção nenhuma, né? Deputado Vicente, com relação ao Ruth Cardoso, que o senhor perguntou, realmente no Ruth Cardoso nós tivemos uma... 46 trabalhadores dos hospitais foram contaminados por Covid, tá? 18 da enfermagem, mas a gente teve médico, teve muitos, muitas pessoas da administração contaminada, tá? Mas já passou um tempo, muitos desses profissionais já melhoraram e já retornaram. A gente, a fiscalização esteve lá no Ruth Cardoso, a direção do Corém esteve, a nossa orientação foi aumentar, melhorar a proteção, a questão do contato para que mais trabalhadores não fossem contaminados, tá? Eles acham que foi alguém do hospital contaminado que foi trabalhar porque começou com a área administrativa esse contágio, tá? Eu acho que eu respondi tudo, né? Quero agradecer deputados a oportunidade de dizer que o Conselho Regional de Enfermagem está à disposição sempre para todos os nossos diálogos, agradecer a sensibilização dos deputados com relação às diretrizes e com relação à insalubridade, porque a gente precisa garantir que nós tenhamos equipe de saúde para atender se por acaso vier o pico do corona, né? A gente vai estar sempre atendendo como sempre esteve nos hospitais, médicos, enfermagem, técnicos, auxiliares, enfermeiros, fisioterapeutas, todos os profissionais nós sempre estivemos atendendo, só que quando vem uma demanda maior, uma preocupação com uma demanda maior, a gente precisa sim dar um auxílio para que a gente saia sem muitas mortes, né? Que é muito bom quando a gente vê o resultado das pessoas que tiveram Covid e melhoraram, né? Mas é muito triste para as famílias que têm seus entes queridos que acabaram perdendo por o Covid. Eu acho que a gente tem a responsabilidade social em manter esses cuidados em todo o nosso estado. Muito obrigada. Muito obrigado, Helga. de fato queria agradecer muito ontem o dia da enfermagem, todos aqui os profissionais de enfermagem se referiram, na assembleia da sessão também foi bastante citada, queria mais uma vez reafirmar isso, sobre a questão da insalubridade dos profissionais da saúde, como fui demandado anteriormente, protocolei o projeto de lei, mas acho que sim, deputado Cobalquini, podemos encampar aqui como um projeto da comissão de saúde, não há nenhum tipo de questão aqui de idade, acho que todos aqui demonstraram unanimidade nesse sentido, assim como também é unânime aqui nas falas, tanto da Helga quanto do doutor Marcelo, os deputados, essa necessidade de uma maior testagem, realmente, dos profissionais de saúde serem testados, esse pessoal todo que está sendo monitorado, como foi dito, se for testado, os que não estão com o vírus podem retornar aos seus trabalhos, mas então tem a sua precaução, eu acho que os governos ainda estão falhando bastante nesta questão da testagem, é preciso que tenha, tenha, de fato, mais testes, a questão das UTIs, nós temos que ver, porque há lugares que estão relativamente tranquilos, mas há lugares que estão em situação realmente difícil, já chegando a um ponto que se exige mais número de UTIs, tem todas essas polêmicas de respirador que está sendo profundamente investigada, mas ao lado disso, é preciso que o governo continue o seu esforço para buscar mais respiradores, para a gente ter uma melhor estrutura aqui no Estado, e que esse trabalho que vocês, profissionais da saúde, estão fazendo, realmente, seja, não só agora, mas sempre, reconhecido, mas reconhecido também com ações para dar condições aos médicos, enfermeiros, aos técnicos, a todos que estão na linha de frente, enfrentar da melhor forma possível para que a gente possa vencer esse momento. Então, eu acho que essa nossa contribuição da comissão é, mais uma vez, é gestionar, é cobrar as ações por parte do governo, levar as sugestões, ouvirmos aqui, como estamos ouvindo hoje o Corém, o CRM, vamos continuar fazendo isso como estamos fazendo nós todos os deputados em todas as nossas reuniões, e não só nas reuniões, no nosso dia a dia, nas ações, nas proposições da Assembleia Legislativa, e como eu disse até dias atrás, praticamente as sessões da Assembleia eram quase uma reunião da Comissão de Saúde, ou seja, todos lá se transformaram em membros dessa comissão no intuito de se esforçar e buscar uma, ajudar no combate a essa pandemia. vamos continuar firmes trabalhando nesse sentido, agradeço mais uma vez o doutor Marcelo, enfermeira Helga, todos os membros da Comissão de Saúde, e dito isso, damos então por encerrado esta nossa Comissão de Saúde, muito obrigado a todos, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, deputado, sempre à disposição, obrigado, senhores deputados, muito obrigado. Ok, muito obrigado. Obrigada, deputado, também nós estamos à disposição, quero agradecer todas as homenagens feitas na enfermagem, e dizer que essa homenagem nos faz refletir muito no nosso papel social na sociedade como profissionais. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Tá bom, então, eu já aproveito, Helga, eu estou, se o doutor Marcelo, doutora Helga, há um pedido aqui de fornecimento do número de vocês, eu não tenho, mas depois eu fiz com a assessoria da comissão para termos esses números aí. Tá bom, um grande abraço a todos, muito obrigado. um abraço, até logo. E aí, eu pedi, bebe, já com você. Tchau.